Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo! Se não, tu não pega a outra caixa ali e ferra tudo A caixa me matou agora Ai, que coisa, cara Porra não deu tempo Que droga, cara Pior que nem é tão difícil fazer isso Acertar o time de fazer o bagulho cair é mais difícil Agora, pular por cima do bagulho não é, não é pra passear Ai, que coisa, cara Ai, que coisa, cara Ai, que coisa, cara Tchau 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 Já dou é errado Viu o que eu falei? Não é difícil Tá mais difícil acertar o timer das caixinhas caindo É que eu que sou lerdão mesmo Tá mais difícil Tá mais difícil Tá mais difícil Andando devagarzinho consigo me aproximar da música sem ela sair voando Ah que droga É que quando ele sai da água ele acaba ficando um pouquinho mais rápido Talvez eu tenha assustado a mosca antes do tempo Consegui Isso, mas por que tem que arrancar uma pata da mosca? Só pra dizer que arrancar uma pata da mosca que a gente é malvadão Então tá, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ela tem que carregar um pneu pra lá Não, 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 não Que droga Que droga Esse jogo é muito bom, cara Sou muito obrigado a concordar com você E aí Já zerou esse jogo alguma vez, Alessandro? E aí 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 Eu sou um cara muito suspeito Eu gosto muito de jogo nesse estilo Aqui E aí E aí E aí Ah Eu tenho que botar caixa de madeira Pra vir até aqui Beleza Eu gosto demais de jogo assim No 2D Esse 2D e meio O que é isso? É repleto de quebra cabeça e tal Eu preciso de uma outra caixa Eu acho que ficou uma outra caixa pra trás Vamos lá dar uma olhada Exatamente Vamos lá dar uma olhada Não, 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 a corrente tem que estar lá mesmo Pra eu conseguir atravessar isso Eu vou ter que agarrar a corrente Antes dela ali, cara Que louco Tá, tá suave Tá, como eu faço isso? Calma aí Eu tenho que estar colegiando mesmo Da hora, né? Se eu não botar a corrente pra se acolher já A gente não consegue fazer isso, não Vai, vai, vai Encaixa Engrenagem Agora o mapa inteiro gira Ai meu Deus Isso dá medo E aí Obrigado Tchau Porra! Não vai dar tempo de novo! Que droga! Beleza! Já sei qual é! Antes de mais nada! Pronto! Acho que agora vai! Foi! GG! Até que eu não tomei saindo não não, cara! Até que eu to muito bem no jogo! Pra esticar da cabeça que só... Ah! Mentira! Foi só eu me elogiar! Ai, caraca! Eu nem me toquei que tinha eletricidade ali embaixo estourando, cara! Eu desci direto! Eu queria só descer um pouquinho! Pra ficar perto da posição da caixa! Nossa! Como eu vacilei! Tentei! Tentei! Gentei que querem ter mudançado! Porra! Eu tenho um arco de ponto de voo de foe! Caraca, maluco, quase que o bonequinho invadia direto Eu tinha que pegar na corrente Eu não consegui chegar na corrente, mas O importante é que deu certo Essas partes que o mapa se mexe É muito, muito louco Ai, caraca, caraca O que que foi isso? Tá, então eu vou empurrar pra lá A caixa vai descer, mas a bola também vai descer E o que fazer? Uma coisa que eu posso fazer é ficar esperando aqui na bola Conforme ela cair, ela vai cair em cima da caixa Que talvez não me ajude muito, mas Talvez seja melhor do que ser esmagado pela bola Vamos ver esse pá Não, não, deu tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado Tá, já tenho ideia do que fazia Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal Dá essa moral aí pra mim, valeu Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau